Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua preciosíssima companhia. Hoje eu tenho conselhos especiais para você ter uma vida melhor. Mais uma série dos conselhos que a Palavra de Deus nos dá para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos evitar muita dor, muito sofrimento desnecessário na nossa vida. E antes desses conselhos, o primeiro que eu preciso passar a você é, ore. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei onde está a solução de todo e qualquer problema na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. A oração continua sendo um santo remédio de Deus para nos conduzir à solução da maioria dos nossos problemas. Agora, sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nós confiamos pouco na oração. Talvez a razão disso seja porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E às vezes nem prestamos atenção naquilo que estamos colocando diante de Deus. Ou então fazemos pedidos que Deus se atendesse. Ao invés de nos ajudar, nos conduziria à destruição. Por isso é preciso prestar atenção na oração. É preciso saber pedir, é preciso saber agradecer. É preciso saber pedir que Deus oriente a nossa mente. Que Deus nos dê sabedoria para tomar decisões. Especialmente porque a solução dos nossos maiores problemas talvez seja decisões sábias na hora certa. Sabe aquele momento em que você precisava dizer não? E você talvez por um constrangimento, para tentar evitar algum transtorno, alguma saia justa, algum dissabor, você disse sim para algo que você deveria ter dito não. E agora você está olhando para trás e dizendo, por que que eu fui falar isso? Está vendo? Muitos dos nossos problemas, eles poderiam não existir se tivéssemos tido sabedoria para decidir entre o sim e o não. Mas uma boa notícia eu tenho para te dar. A oração também pode nos ajudar a solucionar essas crises, essas situações, esses problemas. A oração é o caminho pelo qual podemos chegar ao coração de Deus e alcançar dele o favor do céu. Por isso, por favor, me permita orar com você e por você nesse momento. Especialmente porque eu sei que tem pessoas que talvez nem tem forças para orar. Está pensando que Deus se esqueceu de você? Está pensando que Deus não está nem aí para você? Olha, Deus está vendo como está o seu coração. Deus está vendo como você foi ferida. Meu irmão, Deus está vendo aquilo que aconteceu com você. E Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você, minha irmã. Não desanime, não perca a fé, o caminho para nós alcançarmos a alegria, o contentamento, a satisfação. Continua e sempre será Jesus Cristo. E foi Jesus que nos ensinou a orar. Foi Jesus que nos ensinou a nos achegar diante de Deus e apresentar a Ele as nossas petições. Por isso, oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu peço agora. Estenda a tua mão para abençoar cada filho, cada filha, cada pessoa que está agora diante do teu altar. Alguns precisando de uma solução urgente. Pessoas precisando de amparo, de conforto, consolo. Pessoas precisando de uma solução para a sua situação conjugal. Pessoas carentes e necessitadas de recursos para colocar em ordem a sua vida financeira. Pessoas precisando de emprego, outros precisando de saúde, outros precisando de paz e direção. Todas essas pessoas eu apresento em oração e peço, Senhor, faça um milagre nessas vidas e glorifica o teu nome. Ouça o nosso clamor, a nossa súplica. Visita cada coração e traz paz e quietude. E assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Está escrito assim. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu estava conversando com um amigo que foi convidado para ministrar numa ocasião de um enlace matrimonial. Ele foi convidado para proferir algumas palavras num casamento, numa celebração de casamento de um casal amigo dele. E aí ele me perguntou, Ney, você que está sempre em casamentos, porque eu, como juiz de paz, tenho oficializado muitos casamentos, e antes de ser juiz de paz, como mestre de cerimônia, eu também tive a oportunidade de falar a muitos casais na ocasião do seu casamento. Então, esse amigo, ele pediu um conselho para mim, Ney, o que eu deveria fazer? Como que eu deveria me apresentar nessa ocasião? E eu falei para esse amigo aquilo que eu vou falar para você agora. A primeira coisa que você precisa ter cuidado é com o tempo. Porque boa parte das pessoas que vão num casamento vão para conversar, encontrar os parentes, os amigos. Outros vão para comer, para beber. Raramente você vai encontrar alguém que sai de casa para ir a um casamento para ouvir um sermão de 40 minutos ou de uma hora. Então é bom que você tenha cuidado com o tempo. Se eu fosse você, não falaria mais do que 15 minutos. Porque há estudos, inclusive científicos, que nos mostram que uma pessoa consegue oferecer uma atenção de qualidade numa palestra, num sermão ou qualquer outro discurso por 15 minutos. Passou disso, elas começam a se dispersar. Então fica o meu conselho para você que é pregador da palavra, pregadora e às vezes vai para uma ocasião que não é uma ocasião propícia para sermões, para pregações, né? Cuide do tempo para que você não seja tomado como um falador inconveniente em alguns momentos. É claro que quando a pessoa sai de casa para ir a um congresso religioso, aí ela sai preparada para ouvir sermões de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Quando ela sai de casa para ir à igreja, ela também vai se preparando para isso. Mas nesses momentos, não. Esse foi meu primeiro conselho para esse irmão, para esse amigo. E o segundo conselho que eu dei a ele sobre o que falar, eu disse a ele, meu amigo, você tem quanto tempo de casado? E ele disse, Ney, faz 17 anos que eu estou casado com a minha esposa. E eu perguntei a ele, quais seriam os conselhos que você gostaria de ter recebido antes de ter vivido esses 17 anos e apanhado tanto para aprender algumas coisas? Aí ele sorriu e disse, eu sei o que dizer. Então, hoje eu gostaria de trazer a você sete conselhos que não estão relacionados diretamente a um matrimônio, a um casamento, mas são sete conselhos para você ter uma vida melhor. Receba esse primeiro conselho para a sua vida mudar radicalmente. Pare de se meter onde você não foi chamada ou chamado. Aliás, esse é um tipo de comportamento que começa a manifestar nas pessoas idosas, nas pessoas mais velhas. Você já percebeu que tem pessoas mais velhas onde você está conversando, às vezes com uma criança, com um adolescente, e a pessoa mais velha chega e vai falando sem ninguém ter perguntado nada? Pois é. Só que não é só os mais velhos que têm esse tipo de atitude. Muitos de nós temos. Muitos de nós, às vezes, estamos aborrecidos com situações que aconteceram conosco que não teriam acontecido se nós tivéssemos mantido a nossa boca fechada, se a gente não tivesse falado num momento que não era para a gente falar. Eu sei que a gente vai ficando mais velho, a gente vai adquirindo experiências com a vida e a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente quer dar conselho para todo mundo, mas olha, tem momentos que as pessoas não querem ouvir. E quando a pessoa não está disposta a ouvir, quando você fala, você se torna inconveniente. E ali, às vezes, acaba causando uma inimizade. Então, se você não quer chateação na sua vida, segure a sua língua e fale quando for convidado. O segundo conselho que eu te dou é não tente se justificar para quem não acrescenta na sua vida. Você já percebeu que muitas pessoas, elas parecem que elas estão sempre querendo prestar contas da sua vida para os outros? Ela encontra uma pessoa na fila do banco e ela já começa a falar da sua vida. Não porque eu estou aqui, porque eu vim trazer uns papéis aqui para minha mãe aposentar aqui, não sei o que e tal, e começa a contar a sua vida para as pessoas. E aí, o que acontece com isso? Às vezes, ela vai abrindo situações que servem depois como instrumento para as pessoas ficar criticando ela, para as pessoas ficar se metendo na vida dela. E esse é um dos costumes, mas tem pessoas que gostam mesmo de se justificar e ela está sempre pedindo desculpas para os outros. E eu pergunto, para quê? Você fez alguma coisa para essa pessoa? Sim, porque se você fez, tudo bem, você está no seu devido lugar em pedir perdão. Mas se você não fez nada, às vezes é uma pessoa que você nem conhece e você fica se justificando, sabe? Você chega num lugar atrasado e tal, e aí você já fala para a pessoa que está ali na frente, olha, eu cheguei atrasado porque eu peguei um trânsito, isso e aquilo, e a pessoa, às vezes, ela nem é responsável por aquilo ali. Enfim, muitos de nós levamos uma vida pesada por essa questão de ficar se justificando para pessoas que não acrescentam nada na nossa vida. O terceiro conselho que eu te dou é, não perca tempo contando seus problemas ou reclamando da sorte para quem não pode te ajudar. Esse é um conselho que é semelhante ao segundo, é o terceiro que eu estou aqui, mas é semelhante ao segundo, se por um lado tem pessoas que gostam de ficar se justificando, tem outras que gostam de ficar falando dos seus problemas, chorando as suas pitangas para gente que não pode fazer nada por ela. Se você tem um problema financeiro para ser sanado, você vai chorar as pitangas para alguém que está na fila do banco? Essa pessoa não vai poder te ajudar porque muito provavelmente ela está indo lá pedir dinheiro emprestado também. Outra coisa, na verdade, quando a questão é problema financeiro, nem para o gerente do banco adianta você chorar porque o banco não empresta dinheiro conforme os seus problemas ou conforme a sua necessidade. O banco te empresta dinheiro conforme o seu crédito. Se você tem crédito, se você tem um bom nome na praça e se você tem garantias para tomar um dinheiro emprestado, o banco vai te emprestar não porque você está com problema, mas é porque você pode oferecer lucro através dos juros para o banco. Não interessa se a tua mãe morreu, se o teu pai infartou, se a tua filha está com problema. O banco não empresta dinheiro para quem tem problema dessa natureza. O banco empresta dinheiro para quem pode pagar juros e pode garantir que vai pagar. Então, nem para o gerente você precisa ficar contando que você perdeu o emprego, que o teu vizinho não te pagou, essas coisas. Pare de fazer isso e você vai ter uma vida melhor. O quarto conselho que eu te dou é não espere ser reconhecido por tudo o que você faz. Sabe por quê? Muita gente não dá a mínima. E se você fez com amor, se você fez com excelência, se você fez bem feito, quem te recompensa? Primeiro, é Deus que se orgulha de você. Segundo, é o seu próprio eu, a sua própria consciência que vai te recompensar por você ter feito com amor, com esmero, com dedicação. Mas não espere reconhecimento das pessoas porque muita gente não está nem aí. Aliás, elas percebem o seu valor quando você não consegue fazer bem feito ou quando o outro vai fazer e faz mal feito. E aí sim elas vão perceber. Mas quando você está fazendo tudo direitinho, muitas pessoas não reconhecem isso e isso não é de hoje. Desde a época de Jesus é assim. Não vai mudar facilmente. Faça o que tem de fazer conforme diz a palavra. Tudo que chegar à sua mão, faça com excelência, mas não faça esperando o reconhecimento porque se você estiver esperando isso, você vai se frustrar com muitas pessoas. O quinto conselho que eu te dou é... Elogie em público e critique no particular. Isso eu aprendi com o filósofo e educador Márcio Sérgio Cortella. Ele fala sobre isso numa das suas palestras. Se você tem um elogio para fazer, faça em público. Reconheça o valor das pessoas, reconheça o bom trabalho, reconheça a disciplina delas em público. Agora, se você tiver uma crítica, tiver que corrigir, não faça isso em público para humilhar a pessoa. Chame-a num canto, fale em particular. Porque é assim que você gostaria que lhe tratassem, não é? Então, faça aos outros aquilo que você quer para você. E isso vem de Jesus. O sexto conselho que eu te dou é... Passe mais tempo com pessoas especiais para você. Especialmente porque são poucas essas pessoas. Se você olhar à volta cuidadosamente, você vai ver que essas pessoas dá para a gente contar nos dedos da mão. Sabia? São poucas. Talvez até existam algumas que disfarçam, que tentam parecer especiais, te bajulando, falando coisas que te agradam, mas cuidado. Essas aí são, muitas vezes, pessoas que querem muito mais o seu mal, a sua ruína, do que pessoas especiais e boas para você. Cuidado com bajuladores. Mas as pessoas que de fato são especiais, aquelas que te amam, aquelas que estarão com você na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, são poucas. Então, passe mais tempo com essas pessoas, porque você vai ver que a tua vida é que a tua vida vai ser melhor. E por último, talvez um dos mais importantes conselhos para ter uma vida melhor é não exija muito de você. Todos nós estamos nessa vida aprendendo a viver. Nós não fizemos uma faculdade de vivência, de vida antes de vir à terra. Nós estamos aprendendo. Aos poucos, um dia de cada vez, não se cobre muito. Não fique amargurado, amargurada, porque você caiu aqui e errou ali. Porque aquele que nos sustenta, ele é bondoso e misericordioso para nos perdoar e nos oferecer sempre uma nova chance. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de ti eu apresento agora, ó Pai, essa nossa reflexão. Os conselhos, ó Pai, que foram colocados aqui, só terão valor se forem aplicados, recebidos, praticados. Então, Senhor, ajude-nos a colocá-los em prática. Ajude-nos a viver com mais sabedoria. Ajude-nos a ter uma vida melhor. Ajude-nos a andar na tua presença, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. Ajude-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros discípulos e discípulas do Mestre Jesus. Livra-nos das ciladas do maligno. Livra-nos de todo o mal, da astúcia do diabo. Livra-nos da bala perdida, da morte, do acidente, do prejuízo. Livra-nos dos vícios, da pessoa maldosa. Senhor, ajuda-nos a viver esse dia, de forma maiúscula, que a nossa vida faça sentido, que hoje seja um dia de bênçãos, um dia de boas notícias, um dia de progresso no nosso viver, que nós possamos andar na tua presença e colher os frutos da obediência. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus! Por favor, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa o seu gostei, aperta no joinha aí, aperta, e que você possa também compartilhar essa palavra, esses conselhos com mais pessoas. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Que Deus te abençoe! Fique com Deus! Estou indo com Ele também! Bem!